Um flagrante durante uma tempestade na Inglaterra impressiona e o vídeo recebe milhares de acessos Nas imagens feitas na hora da chuva, é possível ver um raio cair próximo a Ponte Tyne, em Newcastle Segundo autoridades, o raio não causou estragos e não há registro de feridos A chuva no Reino Unido causou danos em estradas e provocou a morte de um morador A CIDADE NO BRASIL